Se o dia chega tá cansado Esse dia tá cansado já, mano Esse dia tá ofegante, mano Ela tá carregando a Grove Street nas costas, mano É, cara, ele vai ficar agora É verdade, mano, perde o Mook Esse é o herói, mas também é o trapézio Do CJ, moleque Ele tava maior ainda antes, cara É, ele ainda tá menorzinho Que isso, CJ E misógino como sempre Não, agrida as mulheres NOOOOOO Mano É, rapaziada A barra de respeito é uma mentira É, a barra de respeito era fake news, velho Pega qualquer carro, cara O cara escolheu três carros Agora GTA São Paulo É verdade Fala aí, GTA São Paulo Eu não sei se tu viu alguma vez Alguém comentando sobre isso Mas tu já ouviu falar do GTA São Paulo Do GTA 3 GTA São Paulo Do GTA 3 É um mod isso? É um mod Que foi vendido uma época Algumas pessoas têm esse jogo Por aí, pelo Brasil E aí Eu descobri que foi meu primo Que tinha feito Porque eu tenho um primo Muito distante Meu Que ele mexia com essas paradas De jogo Assim, tipo De forma razoável Tá ligado? Aham E aí ele fez esse mod Do GTA São Paulo Pro GTA 3 Lá em 2007 Tá ligado? Pode querer E aí ele colocou Tipo um monte de mod Umas paradas loucas E aí ele fez Tipo redublagem Dos personagens Pra parecer gente Tipo brasileira Tá ligado? Aí ele imitava Ele e os amigos dele Imitavam os caras Tipo, sei lá A Xuxa O Serginho Malandro É, tá ligado? Só esses malucos assim E aí ele lançou Lançou o Acho que a primeira ilha Toda do GTA 3 É uma conversão total Assim com Modelo diferente Carro diferente Caraca, tem vídeo disso, mano Aí eu fiz um vídeo Só que o problema É que o vídeo é meio longo Ele tem uma hora Que é eu mostrando Tipo, todas as paradas Sobre o jogo Assim Mas caso tu tenha Algum dia Uma hora Só precisa A gente tem A gente tem Muito foda Cara, aí pior Se você for ver bem O GTA 3 Ele Eu acho que ele tem Um clima Que encaixa mais em São Paulo Do que o Sandras Por exemplo Sim, é a cidade de zona O GTA 3 Ele é cinza, né, cara É a cidade triste Liberte City É É a cidade do crime Não, e da hora Que tipo, a galera Antigamente era muito criativa Com os mods, mano Assim Ah, sim Eu acho que ainda hoje é Eu acho que ainda É, mas Aqui hoje Antigamente não tinha Duto recurso Pra fazer a parada Os jogos São mais fechados Parece hoje em dia É, hoje em dia Pra tipo Pra tu conseguir Fazer uns mods Como os jogos Vão ficando melhor Mais bonito Tu tem que fazer uns mods Que também vão ser Tecnicamente mais complexos De fazer E mais bonito Pra encaixar Tá ligado Não vai poder fazer Sei lá O Homer Simpson Com o modelo Do Play 1 Senão vai ficar destacado Do jogo Tem que, sei lá Remodelar o Homer inteiro Achar o modelo melhor Pintar o CD de amarelo É, mas ó O CD de amarelo Era pintar o CD de amarelo E dizer que era o Homer É, então Era bem tosco, né Não, e tipo Só trocava o nome lá No GTA Bop Lá os caras trocavam Era o Eu até comentei, né Na série aqui já Do canal do GTA 3 É, pegar a camisa Do Pegar a camisa E colocar a camisa do Flamengo É, tipo Só trocar a skin Tipo, qualquer um com Photoshop Faz isso, tá ligado Falava que era o Matias E era o César Viapando, tá ligado Era uma skin E já era Trocou o nome ali E acabou, fi É, o Pegava lá o O Clover, né E colocava que era o Opala E já era Era o Opala, mano Tá ligado Mas tem o Tem o lance também Que o GTA de PS2 Era muito mais difícil De modificar, né É, muito mais Não, também tem Ué, o jogo era de PS2 Não, não Mas o Até onde eu sei Pra modificar o GTA De PS2 Tem um esqueminha Que não é mais tão complicado Não, hoje em dia não é Tu 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 pega Tu modifica o de PC normal Aí tem uma Tem uma ISO lá Que depois tu transforma Numa versão pra Play 2 Tá ligado O problema é que tem que ter um DVD Que caiba Tem uns esquemas Hoje tem como Mas na época Não tinha Tipo, a galera não manjava ainda Não, mas por isso Que o jogo quebrava Depois de um tempo Exato Era por isso Eu não parava de rodar Quando rodava, né É Mas tinha validade Tem alguma forma de converter o mod do PC Pro Play 2? Tem, mas ele tem que ser bem leve Tem que ser leve pra caber na mídia Entendeu? Ah, ele tem que ser otimizado Tem uma galera que faz já Tem uma galera que faz Inclusive os caras pegam Tipo, os veículos que já são do GTA San Andreas E tipo, adaptam eles Tá ligado? Por exemplo Pega lá o Blista Compact Aí faz o gol quadrado Entendeu? É, pô Caramba Mas, ó Fala pra você Porque a versão de Play 2 e PC São muito diferentes É, então Nossa Mas faz sentido Quando falar isso E o jogo quebrar Depois de um tempo Ter validade Porque não era pra ele estar rodando Não era O jogo não consegue Mas também tem isso Eu acho que talvez Esse bagulho Ele converta A versão de PC Pra uma versão Tipo, que roda no Play 2 Mas que não é a versão do Play 2 Talvez Bom, eu sou leigo Nessas questões técnicas Mas eu tenho certeza Que já tem uma galera Que tá fazendo isso Que consegue rodar com o mod no Play 2 Cara, alguém no nosso chat Com certeza já fez isso alguma vez Com certeza Mas assim Eu sei que tem que ser algo leve Tá ligado? Eu sei que tem que ser algo leve E otimizado É, normalmente Porque tem um limite da mídia Mano, imagina Aquele mod Anderios Rodando no Play 2 Cara, hoje é possível Os caras fazerem isso Você já viram o mod Anderios Ou não? Não, eu vi um que você mostrou Da Cidade do Futuro Que eu achei muito foda Aquele mod Você já viu o Victor ou não? Ô, Victor Ele caiu Alô? Alô? Voltou, voltou Ele voltou Alô? Você já viu o Victor O mod Anderios? Não vi não, pô Vou fazer uma pesquisada É de uns russo Eles fizeram uma conversão total No GTA San Andreas Que transforma toda a cidade O jogo tem mapa próprio Uma cidade futurista Com modo história Tudo Que isso? Caralho, com modo história GTA Anderios Acho que vai ter que até lá Pegar os caras E dublaram também É um bagulho meu E o Alienígena também, né? É isso aí Caralho, mano É porque o jogo já é tão velho Que os caras conseguem fazer Esses negócios absurdos Funcionar Não, mas eu vi que Eu vi num canal gringo Que tinha Teria originalmente No GTA San Andreas Uma possibilidade De lançar DLC Tá ligado? Nossa Tipo, uma programação Que foi feita pro jogo Mas não foi utilizada Aí depois A galera mais recente Descobriu isso daí E começou a utilizar Essa ferramenta Pra importar Tipo, modo histórias Personalizados Tá ligado? Então Caraca O jogo é tão Tipo, o cara criando Seu próprio modo história Você consegue criar Até um outro jogo Dentro do jogo Exato, mano Os caras criaram Outros modos histórias Mod, né? Mas aí você consegue Colocar num jogo Por essa ferramenta Que é nativa Tá ligado? Pô, que foda Esse Anderios aí Esse Anderios aí Pra mim, né? Na minha opinião Acho que é o mod Mais impressionante Que eles já fizeram Porque é outro jogo Você não tá jogando GTA San Eu gosto de mod Assim, mano Que faz a conversão Total do negócio Dá pra vocês Dá pra vocês Dá pra vocês Fazer uma série De GTA Anderios Tem uma história Tá ligado? O bagulho é muito louco Muito louco, mano E da hora que a própria Rockstar Games Poderia fazer isso originalmente Não ia nem demandar tanto trabalho E era da expansão Porque antigamente não era da LC Que chamava Era Expansion Pack Muito do que dá vida ao GTA É mod Essas paradas E hoje em dia Os caras derrubando os modos Nem queriam deixar mod O Vice City era pra ter sido uma expansão Depois que ele virou um jogo Ah, faz sentido Pra caralho Ele era muito igual O Vice City? Não, o Vice City Ele era pra ter sido uma expansão Ah, do 3, né Pode crer Ele é muito igual ao 3 Quando a gente jogou Ele era muito É, muito igual Só que mudava É, mudava Um pouquinho mais lapidadinho, né É, aham A gameplay dele melhora um pouco Ele era mais polidinho Mas era ainda um esqueleto do GTA 3 todo ali GTA 3 É que vamos combinar O GTA 3 Ele é bem tosquinho, né, cara Tipo, ele tem uma história interessante Mas o gameplay em si é bem tosco Então, a primeira... A primeira... A admissão da primeira ilha é da hora Depois do jogo fica um inferno É Ele começa a te pedir pra ir pra outra ilha Só que as pontes Elas se entrelaçam E o mapa não é fácil de lembrar E não dá pra ver o mapa grande por fora, tá ligado? Que nem nos GTA Sanders Que tu abre e vê o mapa Nossa, isso é um inferno, velho Ele envelheceu muito mal Não é que ele é jogo É que ele envelheceu É É Que era impressionante, né Mas ele envelheceu muito mal Eu fiz um vídeo E os caras, tipo, fizeram o port Nem pra colocar o mapa, mano Pô, é só fazer uma arma Que clicasse e viu o mapa, mano Os caras deixaram cru Igual como era, velho Pô, e eu fui de fato Me criticaram pra caramba Por causa disso aí Porque eu critiquei o GTA 3 Não critiquei, né Eu falei assim que Eu queria mostrar a diferença, né De como o GTA evoluiu Ô, o GTA 3 não tem mapa Ô, o GTA 3, ele não sei o que Acharam que eu tava descendo o cacete no jogo Não, você tá falando que o jogo é um lixo Você não entende nada Vai se fuder É, hoje em dia Pros padrões de hoje em dia Ele é Mas aí, se você tá fazendo um comparativo A galera também tem que entender, né, mano É Você vai comparar o GTA 3 com o GTA 5 E não quer que desça a lenha no 3? Não dá pra comparar, né, mano Mano, até, mano A mira do GTA 3 Eu tinha que atirar meio pra baixo Meio na diagonal Porque ela não era centralizada direitinho, mano O tiro não ia na mira Aconteceu um problema É, um cara falou pra gente Que isso aconteceu Porque, tipo Depois que fizeram o último port da Steam Eles colocaram pra resoluções maiores Do que existia antigamente, tá ligado? Antigamente esse cara jogava 800 por 600, tá ligado? Que era resolução 4 por 3 A verdade é que a culpa é do Gigaton, mano A culpa é minha Que vai É o final É, infelizmente o... A hora do Smoke chegou O Sunny Play vai nos deixar daqui 10 minutos Mas temos 10 minutos pra analisar a missão Com as mulheres te batendo na rua Que feio Mas eu consegui estar presente nesse momento que iniciou essa missão Tô feliz por isso, cara Mano, cara Você presenciou toda a jornada do CJ dominar territórios Não, foi foda, mano Cara, os caras nos mentiram Vocês não sabiam que eu já vi o rosto do Gigaton? Caralho É, eu conheço o Sana pessoalmente É, a gente já se viu Mano, eu vi o Gigaton Exato, mais de uma vez, pô E tipo, vi o rosto dele quando ninguém nunca tinha visto o rosto dele Como é que tu sabia? Porque ele chegou no meu ouvido e falou a intro dele Ah, mano Eu chegava no... Eu chegava lá na BGS Eu ia trollar os caras, tá ligado? Eu chegava no YouTuber, assim Tipo, um cara que me conhecia Mas não sabia como era a minha cara Eu chegava, tipo assim Perto do ouvido dele e falava Oi Aí ele falava Mano, o que esse cara quer, velho? Aí os caras, tipo, iam aproximando Pra deixar o bagulho bem constrangedor Bem ruim mesmo, né? Aí eu lembro Eu lembro que eu fiz isso com o Sidão Sidão do game, né? Cheguei pra ele Corre Olha o Sidão Ih, esse cara aí tá foda, hein? Olha o Sidão aí Olha o Sidão meio que Gigaton na área Ah, vai se fuder! Acho que foi isso que você falou Quando você me encontrou Você falou assim Gigaton na área Aí eu já olhei assim E falei Cara Começou a trocar uma ideia, mano Foi da hora demais, né? Cara, isso deve ser o jeito mais bizarro De ver que alguém é gigaton O melhor jeito O gigaton surge No teu ouvido O melhor jeito Porque, tipo, você lembra do vídeo, tá ligado? Aí você vai ver o rosto da pessoa E você fala Caralho, tô vendo o gigaton aqui, mano Parece que tá sendo dublado Tipo, ao vivo A segurança é pesada na fortaleza do crack Desculpa É porque eu fiquei dois malucos, tá ligado? Pesado Agora ficou pesado Acho que isso aí não é a segurança do crack, não Não, mas o gigaton Você tinha mostrado uma vez na internet Seu rosto, não tinha? Tem, tem rosto meu No Instagram É, você postou no Twitter também, não foi? No Twitter Mas é aquela, né? Tipo, em foto e vídeo São duas coisas diferentes, né? Sim, exato A pessoa me vê em foto É mais difícil ela me reconhecer Do que se ela me vê em vídeo Sim, com certeza Então eu deixo nesse meu rosto Como se fosse um easter egg mesmo Tá ligado? Não, ia acontecer uma situação muito engraçada Tem que pesquisar pra achar É, isso aí mesmo No dia do... No dia que vieram os caras do... Os atores do GTA V pro Brasil Lá que teve a live do YouTube Ah, é? Tu fez uma pergunta ao vivo lá Ou não? Fiz, fiz Então, aí a galera Teve uma galera que pegou e mandou lá Ah, olha o rosto do Gigaton Que sabe o quê? Falei, mas eu já sabia, gente Que isso? Que violência, mano Por isso que a parede Tinha um risquinho na textura Mas vocês não sabiam disso? Não, graças a Deus Eu nunca me spoilei Do fim do GTA nesse nível Então eu não vou falar nada, mano Então eu não vou falar nada A gente só sabe do óbvio Aquele Eu tô presenciando Que legal, a água não chega lá Eu tô presenciando Vocês presenciarem Exatamente Exato, aí Cracudo Que isso, cara? É isso que tu tá presenciando A gente tem que falar sobre isso, mano Não dá pra mim ir embora Se a gente falar sobre isso, mano Eu falei na série do GTA Vice City A gente tem que falar agora Porque agora tá se confirmando, né? Sim, mano Tá a trilogia remaster, galera Eu tava guardado aqui É, é verdade E o pior No que saiu o episódio A gente falando da trilogia remaster Foi que, tipo Começaram a falar os bagulhos Dos anúncios, mano Aí a galera ficou Meu Deus Eles previram Ah, tá ligado Mas o Gigaton canta essa bola, mano Há muito tempo É, o Gigaton tá cantando Essa daí faz milênios Tanto que quando eu perguntei Pra ele do remaster Foi porque eu ainda queria saber Se ia sair algum dia, né? E aí, do nada Os caras Notícia Esse aí Quem começou mais foi o Sam O Sam in Play Fazia esses vídeos bem Porque eu não É, o Sam acompanha mais Os Insiders Os Leaker, né? Eu sou mais E eu sou mais desconfiado Tipo assim Desse do Tipo assim Do Como é que eu posso dizer? Tipo Do GTA 6 Quer dizer mesmo? É, tipo Eles vazam umas coisinhas, né? Os caras mais famosão Tipo A gente até falou disso A gente fica puto Porque às vezes tem um vazamento Que é muito aleatório Tá ligado? Parece que eles dêem um bagulho De propósito Pra trollar só E encher o saco, sabe? É, então Só que esses caras aí Eles são confiáveis Tipo, eles são Eles têm credibilidade Mas mesmo assim, mano Pô, um remaster Um remake Remaster de GTA 7 É um bagulho difícil Pra caralho De se acreditar, tá ligado? É, difícil, é É, realmente Mesmo que venha de uma fonte Com credibilidade Mas eu, por exemplo Eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo Só esses tempos atrás aí Que o Ian Ele tinha confirmado Esse lance do remaster, tá ligado? Sim, sim Esse aí eu não sabia não Tem o Red Dead Redemption 1 também, né? No meio do É, disseram que esse aí Também já tá ali Em desenvolvimento E se vender bem, né? Os remasters Vai É, Zé É, que tipo Se funcionar bem a trilogia Eles vão meter No gatilho Não, e cara Com certeza vai vender bem, né, mano? Não sei se vocês lembram Mas eles fazerem bem feito o bagulho Não fazerem bem Com a versão da Steam Com a bunda Ali em 2010, 2011 Antes de sair o trailer do GTA 5 Todo mundo achava Que seria um GTA San Andreas Remasterizado Naquela época, tá ligado? Não, e os caras já estavam felizes É, então Se lançasse naquela época Todo Nossa, mano Ia vender muito Tanto que até hoje Até hoje o comentário Que eu vejo em alguns vídeos É tipo Rockstar, vocês sabem O que a gente quer GTA San Andreas 2, tá ligado? Então Mas vai ter Agora é o que a galera Quer aí Só falta ser bem feito, né? Nossa, cara Então, se não fizerem Com a bunda Vai vender pra cacete Não, mas eu acho Que vai estar bonito Eu acho que mesmo feito Com a bunda Vai vender também Porque a galera compra, mano Se for igual ao GTA San Andreas Tipo, sei lá Mesma base, assim Só que tipo HD Tá ligado? Tipo, os modelos Bonitos Textura bonita Não, vai estar o bagulho da hora Ragdoll? Nossa, aí já era, mano Só meter um Ragdoll Que eu fico feliz Ragdoll e GTA Faz toda a diferença A Kotaku Deu a entender Que eles vão reconstruir O jogo na Unreal Cara, meu problema Meu problema é Confiar na Kotaku, mano A Kotaku já falou Umas merda antes Ah, mas a Kotaku É parceirona Da Rockstar, mano É, então Mas esse é o meu problema Com eles, cara Essas paradas de reportagem Às vezes os cara Tira Acha que tá certo Mas é uma parada E não acontece Esse é meu medo, mano Tipo Ah E ainda mais no Brasil Os cara tava repando Muito contra esse real Tá ligado? Só que na Kotaku Só dizia Talvez, assim Foi confirmada a possibilidade Não, mas o que eu sei É o seguinte Essas matérias aí Tanto que não saiu Só na Kotaku Saiu na CVD Na IGN Tá ligado? Qual que é o lance? Isso daí faz parte De um pacote de marketing Tá ligado, mano? Provavelmente Tipo, assessoria Assessoria de imprensa Press kit É, tipo isso A Rockstar Games Vai lá Tem, com certeza Uma empresa de assessoria De imprensa Pô, vai lançar Um jogo novo Tem que ter uma mídia Uma mídia antes Durante e depois Tá ligado? Isso em tudo Em filme Música Em games É assim que funciona Então a mídia antes É esses vazamentos Esses rumorezinhos Essa matéria de imprensa Tanto que é sempre Essas mídias Que sempre divulgam antes É a IGN É a Kotaku Game Informer Que são as revistas Que são parceiros Da Rockstar Tá ligado? Tanto que eu cheguei Até a comentar recentemente Eu já tô falando Desse bagulho do Remaster Há uns seis meses já Tá ligado? Sim E aí, tipo Tinha saído recentemente Na revista Complex Que Comentando sobre Surpresas de DLC Do GTA Online Com a temática Do GTA 3 Chegou até a mencionar Uns carros E tudo mais Só, tipo Nenhum outro lugar Tinha comentado sobre isso Tá ligado? E a Rockstar Games Não tinha nem confirmado ainda Ela só tinha falado Que no GTA Que teria Surpresas Pro aniversário De 20 anos Do GTA 3 Incluindo o conteúdo Pro GTA Online Mas não falou O que que seria Aí depois A Complex Foi lá e comentou Que teria uma roupa Do GTA 3 Um carro Um carro E depois Quando saiu Essa última DLC Do GTA Online Encontraram Uma das roupas Então meio que Tá se confirmando Tá ligado? Sim E o lance Do tipo assim Eles falar que Vai ter alguma coisa Fora do GTA Online Relacionada ao GTA 3 No aniversário Dos 20 anos Que entra Como é que eu posso dizer assim Que entra em concordância Com esses rumores De que ia ter Um jogo Remaster É uma evidência Bem forte De que tá vindo Sim Com certeza Gente A versão beta Do Big Smoke Vindo aqui É isso aí Caralho Gente Por favor Mano Recomendam esse meu vídeo Nossa Esse vídeo é bom É muito interessante Cara A beta Do GTA Sandras É mostrando Tipo os conteúdos Betas ali Que foram removidos Essa é uma das coisas Mais legais Acho que as vezes Eu gosto mais de ver Coisa beta Do que easter egg As vezes É muito da hora Eu gosto pra caralho Também Vocês sabem Eu recomendo Porque tipo Tem umas coisas lá Que é inédita Vale muito a pena Vocês verem lá Vou ver então Vou dar uma olhada O lance da Orange Grove Street Vocês sabiam né Mano Isso daí explodiu Minha mente Eu vi no Que a Grove Street Quer ser laranja É Por isso que tem O cara de laranja Lá no Load Com o laranja Atirando É tipo Aquele lá O Old Lock De laranja Caralho Pode crer É Old Lock Será que o nome dele Era Old Lock Por causa de Orange Grove Caraca velho Orange Grove É verdade Mas é que Old G é Original Gangsta Tem essas duas Possibilidades Mas ia encaixar bem Nossa eu quero um tapete Desse mano Not welcome Rockstar Not welcome Isso daí eles iam te dar Eles iam te dar Nossa Essa cena é muito clássica Essa cena é muito foda Mas o Old G lá É de Original Gangsta Mano Eu acho né Poderia ser né De Original Gangsta Seria interessante Porque a Rockstar é safada Na duplo sentido Verdade Isso é verdade Caralho mano Big Smoke arrombado Nossa é tão triste Essa missão né Cara O cara era amigo De infância Não é mano É o Grande Smoke E ele é um personagem Então carismático E ainda usando o crack Não olha o quanto ele liga pra ti mano O cara tá fumando Enquanto tu vem pegar ele Não tá nem aí pra ti Não mas é Não sei se vocês já viram A cena final Mas é triste ele morrendo Que ele fala O Big Smoke e o CJ Eles eram muito amigo E eu acho inclusive Que o Big Smoke Traiu a Grove Inspirado no próprio CJ Quando ele saiu da cidade Antes do começo do jogo Pode crer Ele fala Acho que ele se sentiu traído Não é que ele se sentiu traído É que ele Ele acreditava que o CJ Quer ir atrás de uma vida melhor Né E ele meio que Admirou a atitude dele né É tipo Que tem uma hora que ele fala Nossa CJ Você é um visionário Me lembra de mim Como se você estiver no topo né Caralho Mas aí Sabe qual que é A grande verdade mano É que o Big Smoke É um invejoso né mano Infelizmente Por que? Ele tem inveja do CJ né mano Por isso que ele meteu esse loco aí Porque o CJ é Grover Que querendo ou não mano O CJ Ele é o cara Não vou falar Bonitão Mas ele é o cara Descolado Tá ligado Que pega várias minas Tem várias namoradas Ele é o cara Que anda de carrão Consegue uma grana E o cara Carregou a cruz Na exposta né mano Então E o Big Smoke Ele dá a entender Que ele queria isso né Tem mulher Poder Tudo Só que ele não tinha A garra do CJ né mano Ele queria crescer Tipo É Se alinhando aos balas né Tipo Se vendendo Tá ligado Aí ele meio que dá uma Aí ele dá uma filosofada né Você acha que você tem escolha Mas na verdade a escolha não existe É que ele sempre dá essas viajadas dele né É Ele se acha Tipo Ele quer meter no filósofo Desde o começo ele não traiu o CJ Porque ele tá envolvido lá no carro Lá que matou a mãe do CJ É verdade Não sim Ele já Há bastante tempo Ele já tá traindo os caras né É de antes do começo do jogo né É Tipo A traição dele Ele tinha ficado preso no cara Vala no Big Mas por que que mataram a mãe do CJ mano É inveja Porque o nome dele é Big Shower E ele queria ser Grower Ele queria entrar pra Grower Street Não Essa cena é triste Essa cena é triste Eu pensei que ele ia falar All you have to do Eu não tô nem aí Caralho Follow the damn grace CJ Inclusive o Jean passou essa missão de primeira Se eu não me engano Essa missão é maravilhosa Mas ainda tem a perseguição Tem mais missão ainda? Tem Tem Faltou tempo É mais linda Eu tô feliz já que o Sunny Play pôde ver a morte do Big Smoke com a gente Vim aqui pra isso né cara É um momento triste Peraí que eu vou ter que declarar Big Smoke Que momento triste Que momento triste Vim aqui declarar óbito Mas agora resta infelizmente esse outro desgraçado Sam no seu Cardinal M.D. Sama Jaxon sempre faz vacilão né mano Já percebeu? Mano chegou o Big Smoke de gordo fedido E agora quem é o real vilão desse jogo hein cara? Vem na mão Tempene, óbvio. É o Tempene ou o Big Smoke? Tempene. Não, é o Tempene. É, ele é o vilão. Ele que rodou a... Ele que fez o Big Smoke. Ele fez tudo, né? Ele é o Big Boss, mano. O Big Smoke é só um Minion, tá ligado? Pode crer. Depois vocês assistem o San Andreas Introduction, né? Que mostra bastante coisa. Muito top. O foda é o todo que o CJ faz. Tem uma cena dele pressionando o Big Smoke, né? Ele fala assim, aí, seu gordão. Melhor você fazer o que tem que fazer, senão o pau vai quebrar, tá ligado? Pode crer. Não essas palavras, né? Não essas palavras. É, não. Mas tá... O CJ e o Verde City mesmo. Tipo isso, só que é em inglês, tá ligado? Não aproveita tudo isso aí remasterizado, mano. Como é que não vai ser, cara? Nossa, imagina. É? Mas, tipo, olha como a vibe desse jogo é foda. A gente tá ignorando completamente que o cara tá com as duas mãos coladas, com o Super Bonder ali, com a arma voando. Mas, cara, é tão bonito esse jogo, cara. Com todas as imperfeições que ele tem. Exatamente, cara. Caraca, você consegue sentir toda a atmosfera que a Rockstar Games quis passar aí, tá ligado? Parece que é um design assim mesmo, uma escolha de design. Mas, olha, vamos combinar que com certeza é uma mistura de o que deu pra fazer com essa estética aqui, tá ligado? Porque não é atoa o gráfico do jogo ser assim, meio cartonesco, né? E mesmo assim, olha, o tamanho do jogo, né, mano? Então, o gráfico que tem. Sacrificaram o dedo do CJ pra aumentar um pouquinho o draw distance, tá ligado? Sim. Mas, tipo, você vê, tipo assim, são coisas que são aceitáveis, tá ligado? Você olha e fala assim, tá, beleza, eu não preciso que o CJ tenha um dedo em 4K separado e a churréia pra mim conseguir jogar esse jogo. É verdade. É aceitável, né? Então, beleza, dá pra jogar de boa, se divertir, curtir. Tanto que a gente tá jogando o bagulho em 2021 e tá da hora demais, tá ligado? Então, o jogo envelheceu bem pra porra, mano. Muito, cara. Tipo, assim, agora a gente já tá fazendo... Faz quanto tempo, Gil? Acho que já tá com uns 80 episódios, quase, tá porra? Nossa, por aí, cara. A gente tá ficando louco já, mas mesmo assim a gente ainda se diverte, tá ligado? Então, mano... Cara, só pra pensar ali, o começo da série. Era muito foda, o problema é que tá durando muito. Não, é, essa é a parte chata desse jogo. O jogo dá uma broxada quando tu vai pra região do deserto, assim. É, dá uma queirinha. Aí, quando tu chega em Las Venturas, dá, tipo, um... Dói. Dá um pique, assim, tá ligado? Em Las Venturas de novo, começa a ficar legal de novo. Só que vem as missões de avião... Talvez, talvez eu seja um grande fanboy, mas eu gosto de tudo nesse jogo. Todas as missões, tá ligado? Assim, eu risco de dizer que tu é um fanboy. Talvez eu seja um fanboy nesse jogo. Levando enquanto o canal, assim, que trabalha algumas diversas vezes. Com certeza, você é um fanboy. Com certeza. Eu ou os caras falam assim, tem defeito? Lógico que não. Os caras fazem um dedo do copo. Eu achava que antigamente era mais longo do que... Recentemente eu cheguei a fechar o jogo, eu achei que foi mais rápido. Porém, realmente, em determinado ponto, se você quiser fazer o bagulho... Por exemplo, essa parte de conquistar os territórios. Chega uma hora que chega a ficar chato, tá ligado? Entendeu? Será que é outra porta hoje? Pô, vocês fizeram essa porta aí, não. Tem a da esquerda. Vocês fizeram golpe ao cassino? Ou não? Fizemos. Fizemos, mas a gente fez questão de voltar pra fazer, mano. What the fuck? Do carro do Cesar, vocês fizeram também? Não, acho que a do Cesar ainda não fez, não. As do Cesar ficou faltando as últimas. É. Porque elas eram opcionais, daí a gente resolveu não fazer, porque a gente já tava com uns 80 episódios, como foi citado. É porque eu quis viver o CD, né? Aí, apagou, apagou a da esquerda. Jogar o GTA Sanches como eu nunca joguei antes. Ai, meu Deus. É, tem isso também, né, cara? Se pode, a gente também não tá apreciando tanto o jogo, porque não é a gente que tá jogando. A gente só tá assistindo. Jogar é outra corada também. É, mano. Mas eu acho que é assim, também é uma coisa quando você quer fechar o jogo com a mente descansada, sabe? Tipo, cara, hoje eu tô afim de jogar, hoje eu vou me emergir aqui. Outra coisa é quando você tem que gravar vídeo também, manter uma constância ali, então é diferente também. É diferente. A gente tá jogando pra gravar, mano. Eu joguei também live, então levou um tempo também. Eu acho que foram cerca, mano, de umas 30 lives aí pra mim conseguir fechar o GTA, mano. Pior que eu tento... Tu tá só fazendo isso aí pro GTA parecer um pouquinho melhor, cara. Não, tô no sério. Os 80 episódios dele. Pô no sério, pô. Não, mas é porque também tem o ponto exato de que o carteiro viveu o CJ, né, cara? É. O cara virou o CJ, interpretou o CJ. Realmente, carney, velho. Fez toda uma lore, ficou gordo, ficou magro, pegou a melhor parte. Inspirado pelo Léo Stronda, tenho que dizer aí. O Léo Stronda é da hora que ele cai do avião lá e o avião passa aí. O maior Shower do Brasil. Não, na moral, o Léo Stronda é nosso inimigo, né, gente? É verdade, ele é o Shower Gang, mano. É, ele é o Shower Gang, mano. Sai fora. Eu dou uma desculpa pra ele só pelo GTA San Andreas, mano. E pelo Bully que ele fez também a série. Não, tô gravando. O Léo Stronda? É? O Léo Stronda fez o Bully? Ele fez a série de Bully, mano. Ele construiu o jogo, Bully. Ele tava na produção. Caralho, mano. Imagina o Léo Stronda. Do Léo Stronda puto quando o CJ toma um soco na barriga do Tempene. Ele levanta, quase que ele dá um soco no Tempene. Ele levanta da cadeira. Tanto que ele entrou na pele do CJ. Não, mas aqui, eu ainda, eu não me conformo com aquele bagulho que aconteceu com ele lá. Que ele cai assim do avião de paraquedas, o avião passa e ele morre. Ah, eu lembro. Ah, sim. Eu não me conformo. Como que ele conseguiu fazer aquilo, cara? Conseguiu ser atingido por um avião em pleno voo pulando de paraquedas dentro de uma missão. Mano, ele jogando o Bully, velho. Tu tá impressionado com isso, cara? Eu tô impressionado como que o cara consegue levantar 200 quilos nas costas, mano. Exatamente. Tá ligado? Isso daí é de menos. Depois que o cara engoliu dois scoops de pré-treino e um whey, esquece, ele faz o que ele quiser. Será que o fogo vem do chão? Mira no chão. Ah, era do chão esse tempo todo, dia. Apagou já. Eu acho que não, acho que tá no ar aqui. Cara, eu tenho certeza. Ele faz treinamento de levantar a toalha molhada, mano. Ah, sai fora. Eu não quero nem imaginar isso, mano. Cara, ele é o show, irmão. Eu não quero ter que imaginar, eu quero ter que ver. Lestrona. Aí, Lestrona, público do OnlyFans aqui, cara. Pô, ele ia me dar o OnlyFans, hein, mano. Então, mano, porque... Tinha que ter, hein. Pô, o que que tem, velho? Vamos trabalhar isso aí. Vamos atualizar aí, mano. Não, a gente falou que o cara tinha que ter, por quê? Por que a gente tá defendendo isso, mano? A gente que faz o nosso OnlyFans aqui, pô. É verdade, a gente tá elegendo a competitividade, mano. O inimigo. A gente que tem que dar o PC na nossa classe. OnlyFans dos Growers. Lógico. Lá, era no chão, mano. Growers, fã. Pô, esse jogo aí, você tem um extintor, velho. Parece besta hoje em dia, mas aí tem um extintor, mano. Tem um extintor. E apaga o fogo. Apaga o fogo. Não tá aí a dor. Não precisa ser o fanboy. Os caras só sabem falar bem, gente. Não, mas eu fiz um vídeo uma vez falando dos defeitos desse jogo. Eu não só falo bem, não. Tem um vídeo meu falando dos defeitos do jogo. É um vídeo. O vídeo tem um minuto. Ele não tem um solo, cara. O vídeo tem um minuto, mas... Ele acaba. Um segundo. Eu queria que fosse maior. Não dura tanto quanto eu esperava. Aí ele começa, faz a entry e fala. O jogo não é dublado em português. É isso aí, galera. Mas o segredo gigatórico... Deixa o like, Mega Ultra Blaster. Não, mas ó, os defeitos que eu falei. Os carros repetem muito. O que, mesmo que pra época, né, é compreensível. Mas era uma coisa muito perceptível, mesmo na época. Os NPC repetem muito. Mas tem uma teoria que dá pra defender em relação a isso. Não querendo ser fanboy. Mas é natural, é natural quando você compra um carro, você perceber mais ele na rua. É verdade. É muito natural isso, cara. Na vida real? Você pode comprar... É, né, gente? Por Deus. É verdade. Eu já tive um carro... Isso é da vida real, mano. Deus spawna os carros que tu tem. Mas é isso, mano. É de forma pra saída. Cara, o primeiro carro que eu tive, eu não via o carro há anos na rua. Há anos. Depois que eu comprei, irmão, eu via em todo lugar que eu tava, mano. Eu viajava direto no carro e via ali igual o carro. Então, isso aí é um fato e a galera que tem carro aí tá ligada nisso daí, mano. Que é verdade. Acho que é melhor você matar os caras, mano. Porque... Não, não vai dar, não. Dá dois segundos. Até dá pra defender. Mas os NPC igual, não tem como. Tipo, no Bully, né? No Bully, você encontra os NPC igual, faz sentido. Ah, já não tem como. Mas no Bully, tipo assim, eles são NPCs, como é que fala? É os amigos de escola, né? Você encontra lá. É comum, né? Você vê. Que tal? Esse negócio começou a pegar fogo, velho. Esse jogo não tem checkpoint, né? Que triste. Eu acho que a última tem checkpoint. Tem não? Será, cara? Tem uma continuação. Tem. Mas depende de onde você tava. Mas aí, você spawna na puta que pariu. Aí tem que ver de onde você tava, entendeu? Ai, meu Deus. Cacete. Bom, galera. Infelizmente, tentei ficar o máximo que eu pude. Não, eu tentei ainda esticar indo um pouco mais. Porque, mano, tá muito divertido. Ficou até a morte do Big Smoke, já valeu, cara. Ó, eu gostaria primeiro de agradecer a vocês pelo convite, tá ligado? Gostaria muito de estar aqui nesse momento. Ainda mais com a participação do Gigaton. Cara, que eu respeito bastante o trabalho dele. A honra é minha. Enfim. Mano, o público de vocês é muito foda, tá ligado? Isso aí eu gostaria de falar. Porque o que eu recebi de mensagem, mano. Dizendo que veio pelo Jogando Foda-se, cara. Não foi pouca, mano. Não foi pouca, mano. Era muita mensagem. Muita mensagem, cara. Você também, Giga? Eu também aparecia lá e eu falava assim. Ô, Giga, você não vai participar do Jogando Foda-se? Não sei, talvez. Quando sair o vídeo, tu acha que vai vir uma galera falar também contigo. Caraca, velho. Só quero agradecer, mano. O público de vocês que é muito brabo. Inclusive, muitas pessoas que comentaram que seguiu o meu canal antigamente. Muito tempo não viu os vídeos e voltou a ver. É muita gente que descobriu o canal. Muita gente que não gostava de mim. Olha, voltou já desse ponto. Mano, que foda, velho. Muita gente que falava que não gostava de mim. Mas depois que viu aqui o vídeo, passou a acompanhar. E, pô, fiquei feliz pra caramba, tá ligado? É, tem muita gente que não conhece o cara direito e não acompanha mesmo. Entendeu? Mas depois sabendo, tá ligado? Isso é sinal que... Que bom que teve uma galera que foi. É sinal que a galera gostou, né? Que, tipo, foram uns vídeos legais. A galera se divertiu. Então, pô, tô feliz demais por isso. E, galera, tô indo embora agora. Não é porque eu não quero ficar mais, não. É porque eu tenho um compromisso. E não dá pra me desmarcar porque eu vou viajar amanhã. Então, eu tô tendo que adiantar tudo. A Sine Play já tinha avisado antes pra nós. A gente já tava sabendo. Já estávamos cientes. Mas é isso. Muito obrigado de novo por participar aí. Cara, se quiser aparecer outro dia. Se quiser se convidar pra aparecer, pode só fazer uma... Cara, com certeza, velho. Se você tivesse me chamado pra participar de outros episódios dessa série antes, eu teria vindo também, pô. É, então, a próxima vez, quando for rolar o Bully, tu aparece. É, vai ter série de Bully. Por favor, me chama que eu fechei Bully. E futuramente vai ter série de GTA IV também. É, chama eu, né? Vai ter de novo. Pode chamar, que tem que ter mais reencontro aqui do Grurton. Grurton. Grur Street Gang pesadona. Fechou, família? Valeu mesmo, mano. Valeu, gente. Tamo junto. Abração a todos. Abração. Não, mas só queria pedir uma coisa aqui, mano. Eu queria pedir que o Gigaton pedisse o like Ultra Mega Blaster pra gente escutar aqui agora, né? Se deu embora, pô. Escrito Ultra Master Power Blaster Monster Ultra Master Over Power Gigatônico. já deixa o like no meio do vídeo. Ah, moleque! Caraca! Esse mês tá se enrolando! Caralho! Tamo junto, rapaziada. Valeu, viu? Forte abraço. Valeu, Zama. Forte abraço. Tamo junto, mano. É nóis. E no final, o CJ casa com o Big Smoke. Valeu. Spoilou o jogo, mano. Não vai ser convidado mais. Falou, mano. Valeu, valeu, galera. Falou. Valeu. É isso aí, cara. Sunny Play nos deixou. Que amor, velho. O Glovo abandonou. Diga, tu consegue seguir até o final, cara? Como é que tá de tempo? Não, vamos que vamos. Hoje eu tô tranquilo. Partiu. Vamos ver o final do GTA. Assando Andréas. É que eu acho que eu só perdi porque eu não vi que tinha tempo, mano. Tava enrolando muito. Não, então. Tem que rushar isso aí, mano. Porque o prédio tá caindo. Mas na real, o que aconteceu foi que tu ficou muito tempo passando... É, tu não sabia como papar o fogo também. O bagulho de mirar no chão é que é o esquema, mano. Foda que os caras tão te dando bala pra caralho aí de baixo, hein. Se pá, é melhor... E a conversa chamou atenção aí e ferrou. Aí já era. Ah, é. Essa missão aí é uma das que eu mais gosto do game. Olha o cara, tá apagando fogo. Deixa ele, então. Deixa ele aí. Olha o teu tempo, cara. Olha o teu tempo, cara. Vai bater no fogo. Chega a doer o olho, mano. Então, quando a gente saiu lá pra rua, mano, meu olho tava escroto, mano. Eu fiquei piscando ele um tempo assim, tentando reenxergar, mano. Esse verde machuca. Esse verde é ruim demais. Eu posso tirar, mano. Aqui, ó. Já fica essa fumaça. Não, não vale. Não vale. Dá pra ver, na real, cara. Só tá bem escurinho. Assim é bem melhor. Assim é bem melhor. Ô, mata os caras ali de baixo. Com um mod pra aumentar o brilho, já quebra totalmente a mecânica. Pronto. Tá lá. Pior, né? Era pra tá mais escuro do que assim. É, então. É. Porque dá pra ver tranquilo, né, mano? Se bem que o fogo, em tese, era pra iluminar um pouco as coisas. É, então. Mas aí, ó. O fogo e a fumaça, né? Remaster vai ser isso, cara. Tô dizendo. Remaster vai ter RTX, moleque. Passa ele pelo ladinho, já dá pra passar. Pô, ia ser foda se tivesse assim. Cara, vai ter, mano. Eu queria que tivesse uma missãozinha a mais também. Vamos supor que é meio que obrigatório, porque os mods fazem isso, né? Os caras conseguiu colocar, então, pra Rockstar, ainda mais os caras dizendo o que vai fazer na Unreal, né? Não, se os caras meterem na Unreal, o jogo bonitão, custa nada meter um Ray Tracing ainda mais, que é a divulgação do jogo também. Falar, vai ter Ray Tracing. É, então. GTA San Andreas com Ray Tracing. Mano, eu pagaria um extra por isso daí. Acho que dá pra passar por trás desse daí hoje. Só de rever o GTA San Andreas tudo em HD, eu já ia achar foda. Eu sou tão fanboy desse jogo que eu vou comprar três cópias. Uma de PC, uma de console e uma física. A física não vai ter, né? Ah, não. Alguém vai fazer. Acho que eles vão lançar alguma hora, mano. Cara, o pior é que, tipo, mídia física tá virando meio que parada de colecionador, né? É, virou cult já. Já, o bagulho. Eu queria ter mídia física dos jogos que eu gosto, assim, tá ligado? Tipo, os que me marcaram. Ah, ia ter só do GTA daí, né? Só o GTA. E aí, os caras vai dar showbiver. Acabou. Ah, mas tem bastante GTA. E eu não... Eu queria, por exemplo, os primeiros GTA, tá ligado? Mas em mídia física, hoje em dia, é quase impossível. Até em música, tipo, pra o cara ter CD de música, o cara tem que gostar muito de querer ter a mídia física, hoje em dia, ter o CD pra querer escutar num rádio, sei lá. É, isso aí é um pouco... Eu acho que a maioria que tem é só pra ter mesmo, né? Não, e o mais foda. Vai ficando cada vez mais caro também, tipo, CD de música e parada assim, vai só, acho que ficar... Porque vai se tornar tão raro que pra fazer cópia, pra valer a pena, vai ter que cobrar caro. É, é verdade. Porque, tipo, o cara produzir em massa fica mais barato, né? É tipo roupa. Com certeza. E produzir em massa pra um bagulho que não vai vender, não adianta. Então tu produz poucos que vai vender pra um muito caro. É, tipo, edição limitada mesmo. Corre que dá. Tipo, vinil. Quem tem os discos de vinil hoje em dia é o cara que é entusiasta e que gosta muito do... Aí, foi. Pera, aí tem cara aí dentro. Tem cara aí dentro. Ô, eu queria ter uns vinil, mano. Tem uns vinil que eu queria ter muitos também. Ah, tipo, em Cebo eles vendem vinil pra caralho, mano. Só que... Não, mas eu queria ter, tipo, uns vinil, tipo... Vinil do Travis Scott. Bom. Vinil da trilha sonora do GTA. Pro gigante. 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 Aí, é pra, tipo, ambi... Se bem que no 92 as pessoas já ouviam um CD, eu acho. Acho que já. Já, já ouviu um CD. Walkman, aquelas paradas assim da vida os caras já... Então, já tinha. É, verdade. Combinaria, tipo, uma fita cassete com as músicas da rádio Key Rose. Ia ser foda. Uma fita cassete de cada rádio. Pode crer. É, verdade, que tem música pra caramba. Não caberia. Só corre. Só corre aí, eu acho, cara. Nossa, ia ser um colecionável muito monstro, mano. Um minuto. Ia ser muito foda tu puxar um... É que eu já tô na saída, gente. Com nomezinho na fita. Nossa, e nossa, ia ser muito louco mesmo. Key Rose. Tá ligado? O que é isso? Se de dentro do fogo. Se de dentro do fogo. Oi, essa cutscene. O que é isso, p***? Fim de ação, velho. Vai cair o prédio? O prédio vai cair. Não é possível. Não, acho que não. Se ele só sumir, é muito cocô. Eu queria que ele descesse, assim, tá ligado? Tipo, ah, que é isso, notstar. P***, nem pra depois da cutscene ele não, tá? Tá, p***. Essas animações, cara. Caraca, o suíte. P***, muito f*** essa animação. A missão do filho do Michael. Ah, não. É verdade. É, foi inspirado. Tem muita missãozinha no GTA San Andreas que eles, tipo, eles deram uma recicla... Reciclar dá uma palavra forte. É, uma inspiração. É porque eu acho que era... Era tão criativo, eu acho umas que era válido copiar, tá ligado? Aquela... Porque tu rever, tá ligado? Com a tecnologia atual, é outra parada. Porque tu vê agora, ele tá durinho ali, mano. É, então. É verdade. Não, ele mexeu uma perninha pra trás. Nossa, que isso. Não, mas tipo, a escada vira bruscamente, ele continua durinho. Ah, é, isso é verdade. E dá uma agonia, ó. Porque vira pra caralho e ele mexe nem um pouquinho as pernas pro lado, mano. Desce aí, Switch. Eu acho que ele deve ter... Meu Deus. É um beast on your corpse. Que isso, mano? Deu tudo certo. Tipo, funcionou. Ele atropelando o policial. Não, eu tô assust... Meu Deus! Esse cara, só que esse cara, se eu não me engano, ele não explode nessa... Ah, que bom. Eu acho, eu acho. Pode ver que ele não amassa quando você bate, tá vendo? Ah... É só pra te deixar com medo. É só pra te deixar com medo. É, tipo... Pra ser o final épico, né, mano? Só que eu já estraguei, né? Falando... Não era... Cara, o Tempenny tá fugindo na porra de um... O Tempenny tá fugindo de um caminhão de bombeiro, mano. Ó, ele mudou a posição. O switch. É, eu acho que não é pra ele cair mesmo, não. Acho que não é pra ele cair mesmo, não. Não é pra ele cair no carro, não é não? Acho que eu ia... Mas eu acho que... É, como é que ele falou? Ele falou switch, aguenta firme. Será que é por tempo? Tipo, será que vai ter que esperar ele chegar num lugar e ele vai cair? Liga, Tom. Posso falar? Não, não, não. Vamos ver, vamos ver. Posso falar? Tu quer que ele... Tu quer que ele diga como é que é que acontece ou se é pra gente ficar colado? Eu tô suave. Ai, meu Deus! Não, eu não vou falar, não. Senão vai estragar. Então deixa. Deixa aquele discurso. É melhor não falar. Mano, e essas missões que é do GTA V que é inspirado no San Andreas, aquela do Trevor dele andar em cima do trem, eu já falei aqui na série, tem uma... um objetivo secundário que é melhor do que o CJ, o nome. Ah, não, mano. É. É verdade. É uma conquista, né, da... Aham. Better than CJ. É, eu acho que não é pra ele cair porque ele tá segurando porque ele quer ficar no TMPN mesmo. Faz sentido, né? É, ele quer... Ele quer... Ele quer... Opa! Ele voltou a ficar reto. Não tá mais... Acho que é só eu seguir mesmo. É, só seguir mesmo. Será? É porque ele tá rápido demais até pra ele ficar atrás e ele cair. Pera, agora tem... Pô, se ele cair agora é o filho do Michael. Olha, eu vou falar. Não precisa, não. É só seguir. Ah, tá. Ah, tá. Suave. O policial! Que isso, eu tô tentando derrubar ele. Ah, dá tiro nele. O policial tá pegando o dedo do suíte. Dá tiro nele, dá tiro nele. Aí vai aparecer... Agora tem que ficar perto. Vai ter uma parada que você vai ter que ficar perto. Vai ter tipo um marcadorzinho no chão ali. Ai, meu Deus. Aê! Caralho, tá lá. Nice. Dedos do suíte. Porra? Dedos do suíte é uma vida muito foda, mano. Era dedos do suíte. Dedos do suíte, eu não vi. Aham, não era nem o suíte. Era dedos do suíte. Ih, eu tô... Eu tô no banco... Ah, não. Agora sim. Mano, o CJ tá no banco do passageiro. Olha, eu tô atirando igual a NPC pela primeira vez. Olha lá. Olha lá. É o final de roda. Como é que tem dois policiais dentro do... É, eles estavam prontos. Caralho, ele morreu e ficou penduradinho. CJ é um... CJ é foda. É um... Carro. Tu faz vídeo de Max Payne já alguma vez, ou... Gigaton? Não, nunca. Pior que eu não conheço muito Max... Eu conheço o 3, né? Que eu cheguei a zerar e tal. Mas o 1 e o 2 eu não... Então, no 3 a gente achou uma área que se tu pula, tu cai no Blue Hell, tá ligado? E é muito fácil de acessar. É tipo, literal, só pular uma grade e tu chega lá. E funciona toda vez. Que da hora. Eu tava curioso se alguém já achou isso antes, porque o dia que eu pesquisei eu não conseguia achar. Pesquisei o número da... O nome da fase e tudo. É que foi muito sem querer. Tipo, ele se tacou num lugar e o... O Max não morreu só. É, caiu num chão assim, aí tu podia explorar o lado de fora do mapa, e se tu pulava num buraco assim, tu caia no Blue Hell, mano. E não morria, ficava de boa. É, não morria. Tipo, nas outras áreas ele morria. É, no Blue Hell morria. Mas essa área em específico que caía, dava pra andar, não morria. Sendo que tinha outras, quando tu se tacava, ele só morria. Dava cutscene dele morrer. Que da hora. Eu acho que eles deixaram sem colisão, sei lá. O Max Payne 3 eu joguei lá no Play 3. Eu lembro de bem pouca coisa. Tipo, faz bastante tempo. Foi a minha primeira série do Jogando Foda-se, esse ano, quando a gente começou. Porque o Gil já falava muito bem. Aí a gente jogou. E até o fim do jogo, a gente tava xingando, entendeu? É que o jogo é bom. A história é tensa. É, a história é mais ou menos mesmo. Não, mas o Max Payne 3, o que eu lembro, ele era um jogo bacana. É muito louco. Não, a gameplay dele é da hora, mano. É muito divertido jogando. Tinha uma parada que tu falou também, carteiro. Tipo, não é só do jogo a história. É que, tipo, a graça do jogo é tu sair pulando e atirando, só que ele te faz pegar cover. É, eles colocaram a mecânica de cover e do Max correr lerdinho pra tu ter que pegar cover. Aí isso tira um pouco a magia. A graça é tu sair se tacando dando tiro. É, porque o Max Payne 1 e 2 não tem cover. Mas eu me neguei a usar isso e eu saí pulando que nem um idiota. A graça... Não, a graça desse jogo é ele ser no Brasil. É a melhor graça. É verdade. É isso, é. Mano, a missão da favela. Sexo, ok, roll. Nossa, é o gringo. Essa música em mimou. Olha o gringo, aquele português cansado. Tem um narrador, um narrador muito foda. Mapa o gringo, filho da puta. Dublador, dublador, isso. Porque parece que eles pegaram... E o Max Payne 1, ele tem dublagem. É um jogo que tem dublagem mesmo, original. É verdade. Então... Eu só acho tosco que tipo, um monte de NPC do jogo, os caras pegaram uns americanos que falam português em vez de pegar brasileiro, entendeu? Isso. Gringo! Olha lá o gringo. Eu lembro que era uma coisa... Naquela época não tinha jogo traduzido. Dá bala no carro dos bombeiros. Era um ou outro que era brasileiro mesmo, que é realmente brasileiro. É, acho que ignora a polícia e dá bala no carro dos bombeiros, pá. Porque já tá com pouca vida. Não, não. Eu tenho que seguir o carro do bombeiro. Isso eu tenho certeza. Mas tipo, pra uns NPCs importantes, eu acho que eles pegaram brasileiros. Porque tem uns que falavam muito direitinho. É, isso aí. Mas é foda porque é algum... Não, do... Porque tinha uns caras que falavam tipo, que a dublagem deles era natural, tá ligado? Parecia um cara falando mesmo. E tinha outros que os caras falavam tipo, muito forçadão assim. Tipo, eu sou um personagem de um jogo, tá ligado? Tem gente que vai fazer dublagem e às vezes não pega a vibe do bagulho que eles estão fazendo, sabe? Ou o diretor também que tá tipo, conduzindo os caras a dirige mal, tá ligado? Tipo, desafala essa frase de qualquer jeito. Cara, que... Que meio... Meio bunda. Onde ele caiu, mano? No lugar do easter egg que tu tentou pegar, mano. Easter egg da ponte que tu capotou o carro aquela vez e perdeu a missão, lembra? Sim. Eu tava nessa aí, né? Sim, o Gigaton tava pra ver esse fracasso no comedor. O cara quis pagar de foda pro Gigaton e capotou. Sabe uma coisa que eu queria? Eu queria que alguém perguntasse pro Samuel Jackson alguma coisa de GTA San Andreas. Tipo, ninguém pergunta, velho. É verdade. Eu acho que ninguém lembra já do que ele fez isso. Sendo que o personagem dele é mal marcante. É que ele já fez tanto de personagem. Ele manda bem pra caralho na dublagem do Tempenny. Não, mas eu fico porque, mano, GTA San Andreas tem um monte de fã, ninguém chega assim. Oh, você lembra? Todo mundo lembra do Pulp Fiction do seu caramba aí. Oh, e o Tempenny, tá ligado? Você lembra de alguma coisa? Tá ligado? É mais de não. Ele fala, não. Nossa, ia ser muito triste, velho. Tem uns caras que são contratados pras paradas e eles fazem tudo muito rápido e eles nem tem lembrança de ter feito, tá ligado? É verdade. Tá ligado? O cara, aquele cara... Olha o momento da família. O dublador do bagulho da EA, aquele que fala EA Sports, It's in the game. Um bagulho assim. Ele dublou a frase e os caras não avisaram pra ele que ele foi escolhido, mano. Nossa. Ele ficou, tipo, uns anos sem saber que a frase dele tava sendo usada, mano. Como é que ele surgiu? É verdade. Como é que esse cara surgiu? Ele tava lá em San Fierro, mano. É porque ele é a verdade, né, mano? Ele tá em todo lugar. Ele é onipresente. Oh, essa cena é de final. Ele é um espírito, tá ligado? De filme, mano. Ele sempre viu coisas um pouco diferente de nós. Smoke? Smoke was always on his own. Always out of the cell. That is the surest path to hell, man. Well, tristeza, cara. Blacker, Dotson, anuncia de mesclare. Let's go get something to eat. Sound good to me. Ih, o cara falou que vai comer minha irmã. Acho que não era bem isso aí. Let's go get something to eat. Ele tá segurando a mão da irmã do CJ, cara. Caralho. Ele vai colocar o pinto na boca. Ele agarra e caga na boca dele. Trollagem ultra master. Eu acho que foi pouco ainda, hein? O CJ nem foi psicopata suficiente, cara. Não, mas é porque ele já morreu. Por que ele não é psicopata? Eu acho que o CJ é o personagem menos psicopata de todos os GTA. É mesmo, né? Ele é o mais de boa. Ó. Solta. O que é? Só se você desvita o CJ. Se fosse o Tommy V7, eu já pegava uma motosserra e arrancava os membros ali do Tempene, mano. Nossa, pode crer. O Tommy V7, o Tommy V7 é um dos mais... Ele é loucão. É o Tony Montana, mano. É, verdade. Que isso? Ó o amigo dele, fala nisso. Mad Dog. Caralho! Disco de ouro, Mad Dog. Que isso? Não é que o jogo tem um final feliz mesmo, cara? Sim. CJ virou produtor musical, cara. Esquece, filho. CJ é tudo, velho. O cara vai colocar silicone, mano. É do nada. O cara manda essa. Ah, não, cara. O cheirador. E esse é o punheteiro. Ah, mano. E o punheteiro queria oferecer um lenço pro cara. Imagina esse lenço, mano. É, então. Que foda, mano. Ele se masturbava durante a gravação da música, mano. Caralho. Muito foda. Meio do nada essa parte só. Achei que ia ter algum close na cara do CJ. Ele virou de costas e... Pô, acabou. Pô, primeira vez ver no final com o San Andreas. Tô feliz. E por isso que no GTA 4 tem o banner lá que tem o CJ Ricão. Que ele virou produtor musical. Criçou na vida. É, então. O cara fez o Mad Dog explodir, mano. Cara, a gente deu nota no GTA Vice City? Eu nem me lembro. Eu não lembro de ter dado nota. Acho que deu sim. Porque a gente até considerou as missões, até. Como assim, nota? É 10. Sempre que a gente acaba no jogo, a gente dá uma nota, assim, pro que aconteceu. Ah, tá pro jogo? É, eu acho que esse aí é um 9,5. CJ Dick? Tá doido, pra mim isso é 10. CJ Dick? Pro cara do Port. CJ Dick? Verdade. CJ Dick ali, mano. Tinha, cara. Cara, minha nota é 10zão, velho. Eu dou 9,5 por causa do Port Merda. Porque eles trouxeram dores de cabeça. Ah, mas eu gosto de pensar que eu joguei no PS2, com o mouse e teclado. Mas não é o caso. Não foi o que aconteceu. Não, mas ele quer acreditar. Não, não é. Tu gosta de pensar, mas não foi o que eu vi. Cara, o jogo, ele é um... Dá um 8. Que isso, cara? Porra, tu não. Tem como você... Na minha presença, eu vou embora. Cara, eu tiro 0,01. É verdade, o deserto foi triste, mano. Vou diminuir pra 9 por causa do deserto. É, 8 só porque eu não joguei. Se eu tivesse jogado, era um 9,5. Cara... Tô enchendo todo ano. E tu, Gigaton? Imagina, Gigaton 0. Não curti. Pedro Correia! Eita! Pra mim é 11. Esse jogo é foda. A GTA San Andreas. É San Andreas. Eu falo San Andreas, me xingam. Eu falo San Andreas. Me xinga também. Me xinga também porque eu tô... Não, você quer falar certo? É, pô, tá no Brasil, cara. Vai falar certo. Tá bom. Aí o cara fala San Andreas. Aí, porra, o cara tá falando errado, velho. Tô falando errado. Ó, Den Hauser. Den Hauser e Den Hauser. Os dois grandes... Saiu da Rockstar, mano, Den Hauser. Vocês já viram os filmes que inspiraram a GTA San Andreas? Tu quer dizer, tipo, Boys in the Hood? Esses outros? É o Boys in the Hood. Esse daí, vocês já assistiram? Já. Eu vi o Boys in the Hood. O outro que eu sei que tem, eu não vi. O Manage to Society? É, esse daí eu não vi. É, esse eu também nunca vi. Mas eu sei... Boys in the Hood é foda. Tem uma ceninha, né? É que GTA tem um monte de referência cinematográfica. Cara, tem muita... As roupas de uns caras na rua é referência dos caras dos filmes. Do filme, é. Sabe, tem aquela cena que quando o Rider, né, ele tá apontando o revólver, assim, pro cara, ele fala assim, I feel sorry for your dad, né, que o cara fala, tipo, sinto pena do seu pai. É do filme Manage to Society, né? O cara fala lá, tipo, sinto pena da sua mãe, né? Aí ele... Caralho. Foi tirado desse filme. O cara, inclusive, tem a regatinha parecida com a do CJ ainda. Porra, eu preciso ver essa parada. O CJ Johnson, Chris Bellard, também é conhecido como Young Melee. É. É o... O rapper. O rapper. Young Melee. Esse é o Young Melee. China Chao. Ó, o Exxon Rose, DJ da KDST. Caralho. Eu fui mal. Eu vi o China Chao, eu fiquei confuso, mano. China Chao é uma coisa muito foda. China Show. Mano, a quantidade... Dereck, ali, ó. Ali, ó, um monte de nome. Ali, ó. Tem que achar. Tem um cara ali que o nome é só Junior. Só Junior, ali, do lado do Lomartinho. Mano, o Mr. Cobra. Pô, mas é triste jogar esse jogo sem as rádios, né, mano? É verdade. Cara, foi complicado. A gente ficou conversando o tempo inteiro, tá ligado? É muito triste, mano. Pô, não, se tivesse a música, ia ser um 10 pro 6. Vai falar que não. Ah, então. Porque tem umas músicas vibe. Cara, eu acho que o Vice City ia ser um 10 pra mim com as músicas, mano. As músicas do Vice City eram umas muito fodas do Michael Jackson. Sim. O Vice City, ele perde muito sem as músicas, tipo, porque as músicas, ela é feita pra, tipo, te ambientar ali, né? Ainda mais aquela época que, tipo, tu pensa em anos 80, por aí, tu pensa nas músicas dos anos 80, na mesma hora, tá ligado? É verdade. Porra, e aí não tem as músicas dos anos 80 nos anos 80. O jogo começa com uma música que meu pai ouvia. Então. Essa é a Broken Wings, é. It's Broken Wings. Meu pai ouviu essa música direto. It's Broken Wings. So many things that I don't wanna say. Pô, a gente perdeu muito as músicas, mano. Esse cara morreu, né? Nem sabia que esse cara tinha morrido. Agora que eu quis saber. Isso é triste, do nada. Do nada. Rockstar Lincoln. Essa daí eu não lembro, hein? E, ó, o Tim Bates. E... Tim Bates. Será que esse é o Master Bates? Master Bates, velho. Lemos os nomes, tá ligado? Cara, Master Bates é um nome muito bom, mano. Eu tô achando engraçado que vocês leiam os créditos, tá ligado? Não, a gente sempre deixa o tempo dos créditos. É uma... Já é uma tradição. A gente fica falando merda enquanto tá passando os créditos. Olha o nome dos modders. Mateus Rivaldo. Olha os modders. Os modders. É o Mix Mods lá. Olha os cara. M. Jarcos. Não, mas faz sentido. Chamonho 89. M. Jarcos. Acabou. Acho que agora acabou de verdade. Acabou, acabou, acabou. Até porque já tá em Las Venturas. Mas a melhor parte dos créditos. CJ Dick. Pera, eu tô achando que vai ter cena pós-créditos. Não, não. Será que não, mano? Será que não, mano? Acho que agora vem a dica do CJ, então. Será que vai aparecer o Hot Coffee, mano? Mano, não tira os olhos. Ia ser foda. Libera. Aparece ele. Creu na... Creu na mina do... Nas namoradas dele lá. Nossa, pior que a gente ignorou uma delas até o fim, mano. Tem uma namorada do CJ que você buzina e ela buga totalmente. Ela buga a camina que você encontra no arbusto. Não sei se isso... Acabou. Ah, não tem cutscene final, mano. Ó a respeito de ligar, vai ter telefone, vai ter telefone. Nossa, se for a Catalina... A admissão secundária da Fazendo Pós? Ele não acredita que ele... É a Catalina. É ela, mano. Ele acertou da Catalina. Que isso, cara? Te liga pra... Você viu? Cloud Fast. Filha da puta, mano. Cloud Speed é porque ele tem ejaculação precoce, mano. Cara, eu vou falar pra você. A Catalina, ela é uma das personagens mais odiadas do GTA. Mas eu acho ela tão bem feita, tá ligado? Ela é bem feita pra tu odiar ela mesmo, tá ligado? É, então... Ela é muito chata, cara. É então. É detestável, ela. Ela é muito chata. Olha o que ela acabou de fazer, cara. Te ligou pra gemer no teu ouvido, cara. Pô, e deixou o Cloud Speed mudo, né, ainda. É verdade, né, mano? Traidor. Mas ele já nem falava aí, né? Ele já nem falava aí, pô, tirou a capacidade dele falar. Por isso que ele ficou suave de ficar mudo. Mas ele, tipo assim, ela gosta do CJ, né? Porque pra ela ficar ligando assim, é tipo... Tem que ser. O CJ é marcado. Do nada, mano. O CJ é marcado. O cara vai viver que nem o CJ mesmo. Ele não consegue mais parar de jogar. O S de Ney? Calma, o S de Ney? Calma, uma cervejinha. Comi a gata. Esse de Ney é o nome oficial brasileiro. Eu quero parar de olhar pra esse jogo, mano. Bugou, na real. Isso, não é mesmo? Regra número 2. Tente evitar fazer sua garota sangrar em um encontro. Ah, tem coisas que não tá no nosso controle, né? Não tinha bugado não, mano. Tipo, foda-se. Tem uma teoria na internet... Não tinha bugado, como atuou ela, cara. Tem uma teoria na internet que essa daí é aquela tia do Frank. Sim, é a Denise do Franklin. Mas é mesmo. Não, tipo, é uma referência no caso, né? É, não, é uma referência. Quer dizer, não sei. Às vezes a gente se surpreende, né? Ela não viraria aquela mulher, cara. É. Acho que não. Acho que viraria. Não, a Denise é mó chata. A tia do Franklin é mó chata. Aquela maníaca. É, então? Eu acho engraçado aquela cena que ela tá vindo, assim. Aí chega o Trevor e fala... Shut up! Ah, nossa, sim! Aí ele dá, tipo, cinco dólares pra ela. Foda. Trevor aí, fodão, como sempre. É isso aí, gente. Rapazes, chegamos no fim do GTA Sanctus. Nem acredito ainda que isso aconteceu. O Trevor voltando no mocinho, velho. Cara, esse episódio teve tudo, cara. Teve despedida do Big Smoke, despedida do Sunny Play e agora despedida do Gigaton Games. A minha despedida... Esperamos que momentânea, né? Talvez volte aí pra outra série, se ele quiser. Não, opa, com certeza. Isso aqui foi muito divertido. Eu quero deixar bem claro que eu me diverti bastante hoje. Foi sensacional, espetacular. O cara acaba ele... Pô, falar que eu tô puto já de estar aqui hoje aí. Já puxei. A parte dos nomes. Sorri pra não ficar sem graça no vídeo. Muito inconveniente. Meu filho se chama Xerachota. Vocês falaram algo que me magoou, meu filho. Xerachota. Xerachota. Não era Xerachota. Era Xupa. É Xupa, Xupa. Cheguei perto. A maioria da minha tia é buraco que sai o careca, cara. Buraco que sai. Que sai não, que entra. Xerachota é o irmão do Xurachota, tá ligado? Tá tudo errado. Buraco que entra o careca. É o bueiro que entra o careca. É o bueiro que sai o careca. Buraco que sai o careca é outra coisa, cara. Nossa, Gigaton, volte, mano. Por favor. É isso aí, mano. Muito obrigado, Diego. De verdade, por participar. Valeu, rapazes que assistiram até aqui. Quem quiser dar uma olhadinha aí nos vídeos que a gente citou aí do Gigaton, os vídeos que a gente citou do Sunny Play. Vão lá no canal do Gigaton e do Sunny Play. Vão no canal dos dois. Teve várias dicas de vídeos aí pra vocês verem. Pra quem curte curiosidades e notícias. Curiosidades acho que é mais no Gigaton e notícias é mais no Sunny Play. Valeu, Gigaton, quer alguma outra última frase pra gente acabar o vídeo em grande estilo? Pede o like aí de novo, vai. Que a gente já acaba em alto e bom tom. Escrito Ultra Master Power Cabo... Tinha que tocar um rockzinho no fundo, tá ligado? Mas não tem problema. Não, a gente vai ter que imaginar o rock. Escrito Ultra Master Power Cabo Loso... Tinha que tocar um rock, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Que se manda. Viver no que eu tiver assim, né? Existindo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no ponteiro e fumando uma ganja. Nós é da Grove Street, os rojo que se manda. Pixie J, chego na Grove Street. Já dei save, falo como no suíte. Aperto tanto bolinha que tô com o peito. Lepato umas radias, esperando que a buzine... E vi, tchucacola na caranga. Já mandei o rezoio, o respeito levanta. Onde os Grove, chego, os bala não alcança. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois flip, andam igual famoso. Fora a Gili, nas aventuras com medo. Tô curtindo o moço, moço trojado de verde na peita. Feita a Grove Street, que os malucos te arrebentam. Tipo, nem estou com fome. Passa o dia todo comprando na MNation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation. Hot coffee, hot coffee, yeah. Passando de carro pra com o menino. Minha mãe, tu se foda. Negócio é GTA, mano, que o mundo se exploda. Sacar de pau, officer, tem penne. PM, viado, vai tomando pênis. Com dinheiro roubado, vou comprar um tênis. Bingo estralado, Tech N9, descarrega o pênis.